Esse é um detalhe de todos, você vai ser um pouquinho melhor assim, né? Não, pra tudo, pra tudo que você colocar dentro do live, você precisa o arpa. O que é o arpa? Vamos lá aí, um pouquinho. Isso é um... uma coisa muito chata. Você tem que pegar a música, fazer uma música do live, você tem que saber como é que você tem dentro dela. Quando você tem dentro dela, você guarda o arpa que você quer. É você colocar... como se fosse uma marca, assim, você tem os textos da música, como se fosse uma marca onde tem a batida. Então, você vai batendo ali com esse... com essa marca. E a batida é tão larga e o live vai subir aqui. Essa marca, toda a outra música que tá igual também, ela não fazá. Então, quando você tem dentro, ele sempre vai tá fazado, só a batida é tão larga. E aí, depois disso, quando tiver mudado um pouquinho da música, subir e abaixar, Quando você tiver 5 mil músicas ou arpadas, todas vão entrar, entendeu? Então, você pode jogar o que for na hora. Pode ser um rock pesado, até, sei lá, a música clássica. Vai tá arpado ali. Então, vai entrar tudo. Claro que isso vai ser muito gostoso de ouvir, né? Então, vai entrar tudo bem. Vem, família! Vai! E aí? Alguém tem uma pergunta? Um pouquinho de nobra é igual? Se você jogar o live, vem mais um pouquinho com aquele gostei O que dá pra ficar ver se fizer uma surpresa de novos montados. É isso que a gente tava fazendo essa parte Então, ó. Comenta que tudo. Tudo o que a gente.. Se você jogar no live, você ap처, primeiro faz um sr... Que tá descendendo agora? Galeta, o outro tá fazendo essa Giovans International Art Obrigado. 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 A gente vai tirar o arco da música. 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 E eu preciso dar o arco da música. E eu preciso ter alguém da imprensa para resolver. Eu só conheço você quem vem lá. E esse é o próprio... Sei lá, tipo, filmar alguma coisa? Alguém está no barraco lá? Não. É uma coisa que eu tenho aqui. Eu tenho uma linha de áudio. E na 3 de aula, eu tenho uma linha de áudio. E na 3 de aula, eu tenho um barco de bateria. E a hora dela? Eu tenho a linha de áudio. Eu tenho a sua linha de áudio. Aqui eu tenho bateria. Cuidado que é tarde. 5, 5, 3, 10, 6, 4. Aqui eu tenho o plugin de bateria. Eu tenho a minha linha de áudio. É lá. É ele. Então eu tenho todos. O maior opção que eu tenho aqui. E eu tô falando muito. Eu tenho muito tudo isso. Eu tenho alguns pedaços. Então eu tô com a música que eu tenho aqui. Eu tenho que pegar um pedaço. Essa é a realce que a gente tem que fazer no Rio de Janeiro. A gente pegou a música e picotou, a gente tomou, a gente tomou. Você vê que cada coisa que passa por ali, você vê que, você vê que, escuta, eu vou estar em trás. Eu estou aqui, eu tenho um objeto de crédito, estão rolando, eu posso falar. Eu vou colocar o papel do ar, eu vou colocar o papel do ar, eu vou colocar o papel do ar. Eu vou colocar o papel do ar, eu vou colocar o papel do ar. 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 É uma realidade extremamente sensual. O caso é desse barulho que... É isso aqui que eu estou dando aqui. Então, eu vou pedir que tiver um tipo de preguiça que você pode usar para criar sua posição dentro do sujeito. Bom, acho que... Acho que é mais bonito, ó. Tentar mais detalhes, então... Já é mais complicado. Legal, Fabrício? Bom, é isso aqui. Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer que volte? Checar? Vem? 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 G Ethano, Vem? 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 Eu fiquei com tempo baixo meio que... Eu acho que a gente queria ter muita noção pra começar a produzir. Acho que é querer e... Eu ainda vi que é video log zero, porque o meu é video log zero. Eu tenho quase um live PA. Um mundo que põe isso lá, e o outro que põe a música, a música que está construída em volta, a música que está construída na hora, a música que está construída na hora, instrumentos... Eu já uso o live com o set pronto em volta de volta, cara. Isso que a gente faz é tipo um DJ set no live, entendeu? Você brinca com as músicas já prontas lá. Mas... Como é que chama? Com o live, assim... Nosso... Nas nossas músicas, de verdade... É a mesma coisa fazer tipo... Três canais, assim... E cada canal, em vez que tem uma música, cada canal vai ter um elemento de música, né? Uma batida, um baixo... Aí você vai colocando... Né? Que ela faça. Aí você vai colocando... Tirando da medida que a música é. Ou se você quiser brincar... Remixar na hora... É isso. E o bom do live, como... Com esse arco que você faz todo... Então já está tudo nesse caso. Para você... Estar usando um baixo... Um baixo... Um baixo... Se você apertar a batida, a batida vai entrar na hora certa... Um cabo com baixo. Se você tem um teste com essa... Ele vai entrar nesse caso... A partir do arco que você tem. O live... O live... Ele muda... A gente faz isso aí... Tem outros que ganham, né? Porque a gente não fala... 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 Não fala... Não fala... Não é Fabrício... Não, brincadeira... Fabrício faz... Peguei para a Cris... Vim falar um pouquinho... O Fabrício... A respeito da mesma festa que a gente... É a Crill... Eu acho que é a festa que tem mais... Live por metro quadrado de São Paulo... Acho que quase todo mundo... A festa toca em live... E... Fala... Por que que você... Prefere tocar em live... Como a gente... Mais que tem no CDJ... Ou no Pinil... Por que que você... Acha melhor... Que você pega... Que você toca... Não... Basicamente... É porque... Se quiser falar... Eu acho muito mais fácil... Você... Ter o trabalho antes... Se caso... Músicas de rock bar... Músicas... E depois... Você pode recortar... Você pode falar... Se quiser falar... Assim... E o lance... Você pode botar... Uma batida de rock... Em cima... Você pode botar... Uma batida de rock... Em cima... De guitarra... Eu... Não sei lá... Se quiser tocar... Uma música que a gente não mora... Com uma batida de pancadão... Em cima... E essas coisas... Então... Eu acho que... O live... Assim... Deixa isso muito mais fácil... Que você fazer na mão... E com dois decks só... Porque no live... Você pode fazer quatro... Cinco... De como... Conseguir montar... O que é a cabeça de música... Então... Além da produção... Também... Para fazer um live... Que a gente estava falando... É... Se você... Fazer essa música aí... Que vocês botaram real... Pode soltar só a batida... Soltar só o... Sint por cima... Cara... Eu acho muito mais legal... Fazer um set com live... Assim... Muito mais... Porque... Você consegue fazer... Montagem... Colagem... Rápido... Na mão... A hora que você quiser... E ao vivo... Até sei lá... Caçar um CD... Botar um negócio... E achar o pitch... Então assim... A preocupação não é com o pitch... Da discotecagem... Não é... Em botar batida ao mesmo tempo... É... Em botar mais coisas... Em cima da própria música... Eu acho que... Eu acho que... Eu acho que isso... É legal... Agora que eu venho aqui... Valeu... Muito obrigado... Fabrício e o Manieri... Então... E... Como você estava falando... Eu também acho muito... Mais legal... E muito menos... É muito importante... Porque cara... Sei lá... No CDJ... Pra mixar... 26... 27... Mixar... Um minuto e meio... De uma música pra outro... Eu acho bastante... Acho... Acho chato... Já gostei... Mas hoje em dia... Eu acho chato... Até você percebe... Que a galera do país... Não sei se já viram... Já ouviram... Alguém... Dig... Live 7... E... É muito mais legal... Porque é muito mais rápido... Assim... Tipo... Dois minutos... A música... Para... Daqui a pouco... Bota outra em cima... E já vira outra... Porra... Às vezes... Sei lá... Vai tipo... Na Grissete do mínimo... Alá... Ricardo Vila Lobo... Sei lá... A música dura... Tipo... Eu acho muito bastante... E a música não via... Não evolui... Bom... Acho que é isso... Quer falar mais alguma coisa... Quer saber se alguém... Entendeu... Ou não entendeu... Alguma coisa... Não... 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 Alô... Na verdade... A minha dúvida é bem básica... É... Se eu venho... Não... Eu vi que vocês... Ali... No IBM... Vocês vão... Com o mal de... Down-train... Aqui... Com o direct... Claro... O que eu mostro... É... Assim, o negócio é que no live você precisa ter um controlador específico Você pode procurar qualquer botinha do controlador e você papeia e vê tudo aí A gente pode ir indo para outro programa para ajustar o número dentro do live Vou mostrar aqui Vou mapear algumas coisas aqui e vou mostrar porque Não só que você pode botar a fazer live sem botar no computador Aqui tem um botão e você pode botar o controle para tudo Olha lá Aqui é uma coisa que ele chama O cara não pode dar atendimento Ele não poderia Só que nem vocês saberem que eu não tenho E aí, a gente já colocou aqui É uma coisa que ele chama É uma hora que ele chama Uma coisa aqui, agora que no live eu posso selecionar É... Para dizer que ele viu Pode mais, selecionar aqui Eu posso comparar a música Então aqui eu vou mapear Só que você pode comparar a música E aí, eu vou colocar o controle Que eu amei Então por exemplo aqui eu vou comparar São as informações Mas eu quero ver a música aqui O que é isso aí? Obrigado. 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 Você coloca quatro canais, os pés, os vinhos. Aí você vai e coloca as ruptas do canal. A gente coloca quatro canais que é um perezinho. Você pode botar a chimbau, o que tem. Você pode botar um pés para na hora. Eu vou saber se vocês vão fazer o polo-let para o 17 para ir disparando coisas. Isso é o que vocês esperam. Polo-let. Polo-let. Então, eu vou saber se vocês vão fazer o caso dos vais testes que vocês dão prismas-cheques. Eu queria saber qual é a diferença entre a T8 e o Backware, para se usar o Quizzing ou não. Se é perigoso deixar assim o Quizzing, para comer pouco de processamento, poder trabalhar, coisa interessante. Bom, essa parte que eu falo é que eu acho que é muito perigoso. Deixa eu ver, eu vou falar para os fundinhos, para o Quizzing. O Quizzing é uma opção do Like, que você tem a Graph, que você tem... O Efermólico é um Clube de Sink, que você pode criar seu som. A partir de... Ah, do roteamento dos... Você pode conseguir são diferentes. Aqui você pode conseguir fazer um Clube de Sink, que você tem, para se fazer um Clube de Sink. Qual é a nossa atualização? É o Clube de Sink. Esse é o plugin que muda o synth, você pode criar o que você quiser, então ele já vem com uma série de efeitos pré-programados, só como a DPSET. Tem também um multiverso, mas a gente funciona como um disparador de samples de bateria ou até de luz. A gente vai disparar, então a gente tem um banco de... ... 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 de instrumentos, de efeitos, você pode utilizar esse track, o que é que eu falei que você tem aqui no princípio do track pode ser no modo backline ou então no modo dispara-look, você fez esse track e a partir desse print ele vai transformar isso e ele vai gerar um arquivo de áudio desse negócio que você fez ou, ele vai deixar guardado as informações e ele vai lançar o arquivo de áudio que tirou para continuar a noite preparada com vocês o que é que eu falei você viu o que eu tenho que ver? o que eu falei 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 bom, por causa da dúvida, aqui foi usar esse modo freeze para fazer live ao vivo eu acho que quando você está fazendo live ao vivo, você não precisa estar com todos os números abertos isso vai carregar muito inclusive para a busca do Vex então, nessa outra opção do freeze você tem um outro tipo fleta o que funciona aí isso gera um arquivo de áudio do que você está fazendo com esse instrumento ou aquele aninho nesse caso você tem um aquele clube lá que eu abri anos que eu tinha mapeado lá tudo e agora não sou eu não consigo fazer live tudo e agora não sei se você me tanto de trocar alguma coisa porque a possibilidade de trabalho pra você entregar é muito grande O que é que você atrapalha com a música para ele ver? E se precisar atrapalhar a música toda? É sempre bom atrapalhar a música toda. Bota a Crel aí, que legal. O que é que você atrapalha com a música toda? O que é que você atrapalha com a música toda? Bem aquela que eu te falei não tem. A Gravity Rainbow é um exemplo que ela... O IPM dela bate no meio, né? Nessa música aqui, quando você atrapalha uma vez, você tem a opção de salvar esse arco. Você aperta esse ponto de off-sake e automaticamente vai saber onde a música deve começar. A gente vai atrapalhar esse ponto dele. A gente vai atrapalhar esse ponto dele. E... Ela já está atrapalha. Aqui quando eu puxei arco, já reconheceu o arco, que estava melhorando a última parte. E jogou para ele. Bom, vamos desportar ela. Pronto. A gente vai atrapalhar o arco. A gente vai atrapalhar o arco. A gente vai atrapalhar o arco, que vai atrapalha, que vai atrapalhar o arco. O arco é um derrotado, que vai atrapalhar o arco. Eu acho que a música era o final de 125 bm e o novo projeto de 120. Então, vamos pegar e vamos apagar. Eu acho que tem vários modos, tem o modo automático do live, que eu acho que não é legal. É muito ruim, ele nunca aperta nada. E tem um modo que, por exemplo, tem o outro, que é o Switch. Então, a música é sempre toda apagada, a música retônica geralmente é ampla. Então, você aperta aqui e ele já vai meio que vai acontecer. Por exemplo, aqui o modo, ele já está meio que certo, mas está um pouquinho só fora. Então, eu sei que aqui eu tenho tudo. Então, você tem que ir ajeitando. Normalmente, eu pego e ajeito no começo, vou então fazer as principais da música e depois vou ajeitando o meio. E a música vai marcar na frente muito. A música vai marcar nada muito. A música vai usar os problemas. A música vai treinando o meio. A música vai estar logo mais devagar, porque ela está no 10 de 15m, igual no projeto do 20m. Vamos lá. 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 Vamos lá.